Incluído de volta com vocês, o solo do meu ex Anguí Aqui ó, no Ré maior Esse é o que eu toco, o tom do Amado Batista, vou ensinar pra música Bem lento Bem lento Esse é no jeito que eu toco Agora o que o Amado Batista toca no Mi Maior Ó Bem simplificada O que é isso? Tchau, tchau. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam, com sabor de saudade, meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Mi maior, mi concerto. Fui bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, hoje estou tão só. Fui rico de amor. Fui rico. Fui rico. Fui rico. Fui rico. Fui rico. Fui rico. Valeu galera, qualquer coisa Só me pedi aí Mais sobre o solo Porque esse é o solo original Do meu ex-amor Esse aqui Quem me dera Quando eu tivesse Casa prendendo violão Alguém me explicasse assim Primeiro, não tinha internet Valeu galera Deixo o joinha de vocês aí E um forte abraço Que Deus abençoe Eu me desculpo por eu não ter mandado Teve um amigo que pediu a música Vou preparar ela pra mandar Vou mandar muito mais aí pra vocês galera Tamo junto Olha, não deixe De dar o joinha lá nos vídeos Que eu mando pra vocês Quando eu não tô explicando Eu mando sempre um vídeo Que eu toquei Que eu acabei de tocar pra vocês Ouvir, vídeo de show Então vocês Dá sempre um like lá Naqueles vídeos que eu mando sempre Tem mais vídeos de show Teve um amigo que pediu música minha Vou colocar um CD meu Pra tocar no rádio Por favor Olha pessoal de licença A música é minha, tá? Não vão bloquear não É minha música Fica com